No domingo, dia 16 de abril, foi realizada a grande final da Copa Futebol Society. O primeiro confronto foi na categoria Master, onde Panelinha enfrentou o Tabajara. O jogo começou bem disputado e aos 2 minutos e 20 segundos, Risonaldo abre o placar para o Panelinha. Aos 8 minutos e 54 segundos, Flávio Moreno marca para o Tabajara. No segundo tempo, aos 29 minutos e 56 segundos, o Ati André marca para o Tabajara. Aos 35 minutos e 24 segundos, novamente o Ati marca para o Tabajara. E aos 37 minutos e 13 segundos, Juliano assina o seu gol na partida a favor do Tabajara. Final de jogo, Tabajara 4, Panelinha 1. O Tabajara veio participar dessa maravilha, desse campeonato aqui, veio um time desacreditado. E a gente mostrou que o futebol se faz dentro de campo. Respeitando a outra equipe, respeitando todas as equipes que a gente jogou contra eles, parabéns para eles, certo? Mas a nossa equipe mostrou que veio determinada, veio em busca de ser campeão. E graças a Deus, com o companheirismo de todos os meus atletas, com o goleiro, que foi aquela maravilha dentro de campo. Pessoal, o time adversário para abrir para vocês, faz Tabajara campeão. Mais uma vez, agradeço ao prefeito, agradeço à Secretaria de Esporte, que nos chamou para fazer esse evento aqui. Só agradeço a Deus, o nosso dono do time aqui, o nosso Hamilton, que prestigiou, que trouxe a gente, com toda dificuldade do mundo. Tabajara só tem a agradecer ao Vasco. Obrigado, viu? Obrigado, obrigado mesmo. Não é a derrota no final que quer dizer que o time foi mal ou que o trabalho não foi bem feito, o trabalho foi bem feito. E nós queremos dar continuidade nesse trabalho, o menino quer também, então isso aí já é um lado. Agradecer a todos, né? A Secretaria, a Prefeitura, o português, parabéns, a iniciativa. O esporte é o que une, né? Hoje não foi o que a gente esperava, né? A equipe deles bem preparada, fisicamente, e a gente não conseguiu reverter o placar, o resultado. Mas assim, todos de parabéns, né? Todo jogo limpo, né? Importante isso, ninguém se machucou, todo mundo na paz, isso aí. Ressaltando mais uma vez, né? Parabéns à Prefeitura, todos envolvidos, né? Um excelente trabalho e que a gente continue fazendo mais sobre o esporte, né? Esporte une, como eu disse antes. Então é isso, vamos continuar. Parabéns a todos aí, tá? Parabéns a todos aí, né?